Ah, Nova York, que delícia, né? Não tô lá não, tô aqui mesmo no Brasil, mas é como se eu estivesse aqui, estou me sentindo. A gente tá numa loja muito interessante, a primeira vez que eu vim eu realmente amei, amei de paixão. Só vende roupas importadas ou roupas fabricadas aqui, mas que não são vendidas aqui, só exportadas. Gente, vou falar um negócio, tem cada roupa de babá. E pra dar um welcome maravilhoso, a nossa nova moeda real, vai ser tudo em reais, em duas vezes, uma agora, uma daqui a 30 dias. Gente, é barato, você não acredita, as roupas que você vai encontrar. Olha a jaqueta, moçada, vocês que usam jaqueta direto, cada jaqueta, divina, olha essa azul marinho, sabe quanto? R$ 49,00 em duas vezes, qualquer jaqueta. Tem jaqueta ali? Ah, essa aqui não acaba mais, vem cá. Sabe o que tem também que eu vi? Malhas, malhas pra exportação. Bom, aqui vai ser problema, vai ser problema você conseguir levar poucas. R$ 39,90, tem malhas lindas, maravilhosas, com infinidade, olha esticolete. Isso aqui é um arraso, não é? Hã? Quer mais? Vem cá. Calças, calças da Ann Taylor de Nova York, esse é o Jimmy, a gente não vai conversar porque o português dele é igual ao meu inglês. Os dois estão péssimos, então a gente vai ficar quietinho. Essas calças estão saindo R$ 14,90, preço bárbaro e são lindas de morrer. Certo, Jim? Ok? Ok, ele falou ok, isso. E camisas, olha essas camisas da Hank tem, olha que lindas. Gente, o que tem de camisa aqui? As camisas vão sair R$ 19,90, olha elas todas aqui. Aquela camisa que você fica doido. E pra terminar, isso aqui é demais. Jaqueta sem moletom, da outra vez que ele anunciou, acabou tudo. Isso aqui vai pra Paris. Vai pra Paris? Vai, pra Paris. R$ 9,90. R$ 9,90, às vezes é de enlouquecer. Eu não vou te dar o nome da loja, não. Não, eu quero que você venha até aqui. Ela fica na rua João Cachoeira, 1481, no Itaim. O telefone é 8200747, é isso? 0747. Neste fim de semana, das 10 às 18, promoção até sábado. O telefone é 8200247, que o 2 ali tá com uma cara de 7. Perguntar pro Jimmy. Jimmy, quem vai ganhar na segunda-feira? Brasil ou Estados Unidos? United States and Brazil. Ah, que lindinho. Vamos torcer pros dois, então. Quase que eu falo o nome da loja. Vem, pra...